Olá, meu amigo, minha amiga! Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui nesse canal. Vamos continuar a nossa série aqui de perguntas e respostas rápidas sobre a revisão do FGTS. Esse aqui é o nosso quarto vídeo sobre essa série. Então, estamos aí respondendo já 20 perguntas. Cada vídeo desse, te respondo 5 dúvidas, as mais perguntadas, as mais emblemáticas e importantes questões, dúvidas que você tem sobre a revisão do FGTS. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não assistiu os outros 3 vídeos, assista que eu tenho certeza. Olha, o vídeo é 3, 4 minutinhos ali, você já tem toda a informação fundamentada direitinho. Vai por mim, depois você dá uma olhada aí, dá uma assistida, que vai ser bem rapidinho e você vai ficar super bem informado. Tá legal? Vamos lá, então, direto ao que te interessa. Eu já te pedi para se inscrever. Se inscreva aí, vai. Se inscreva aí. Vamos lá, gente. Olha só. Ponto hashtag 4, né? Tá aí. Giovanni, preciso renunciar ao que exceder a 60 salários mínimos? Sim. Para você entrar pelo juiz postulante. Para você entrar pelo Juizado Especial Federal, sem advogado e sem pagar custas, você precisa renunciar ao que exceder a 60 salários. E lá nos documentos que eu te dou aí, no passo a passo, está tudo direitinho lá. Inclusive, essa declaração de renúncia de 60 salários. Ah, Giovanni, mas precisa? Sim, precisa. Tá legal? Precisa assinar isso daí. E aí, como é que faz? Você imprime, assina a mão, escaneia ou tira a foto e pronto. O documento está assinado. Você tem que assinar. Tá bom? Beleza? Dois. Viu? É rapidinho. Quais são os documentos para dar entrada? Vamos lá. Petição inicial, identidade CPF, comprovante de residência. Comprovante de residência tem uma declaração de residência que você pode também assinar, igual a declaração de renúncia. Tá? Aí você precisa de o que mais, gente? Até a sua carteira de trabalho, os contratos de trabalho que você tem. Extrato analítico do FGTS ou o seu histórico lá do CNIS. O seu CNIS, tá? Tem todos os seus contratos de trabalho ali também. Eu explico melhor isso, essa questão dos documentos, no passo a passo. Você vê qual é o seu TRF. São cinco TRFs. E lá no passo a passo a gente vai falando também, toda vez a gente fala sobre essa relação de documentos. E aí, por último, a planilha. Ou a planilha do Charles, são doutor equilíbrio, ou aquela calculadora simplificada que a gente também disponibiliza para você. E ponto final, anexa e manda ver que você vai ganhar esse processo, que essa DI 5090 vai ser julgada favorável, porque também temos o projeto de lei 1168, se eu não me engano, está embaixo do suvaco do senador Fernando Bezerra. Sim, o relator da PEC da bondade, da PEC kamikaze do presidente. É esse mesmo que conseguiu agilizar em três meses a PEC da bondade, ou a PEC kamikaze. É o que está segurando já há algum bom tempo aí, a gente tem vídeo explicando isso daí. A PEC, o projeto de lei, sobre a revisão do FGTS. Se a gente chegou a discutir, já aqui no canal, se o STF não está segurando esse julgamento, aguardando o Congresso aprovar o projeto de lei. Tendo em vista que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, só falta o Senado aprovar. E lá está pedindo o quê? Reajuste o quê, gente? Pelo IPCA, é o que a gente está pedindo lá na DI 5090. Então, fica de olho o senador Fernando Bezerra. E todos os senadores da República 81 estão segurando o projeto que poderiam já ter resolvido isso há muito tempo. Então, nós temos a DI 5090 no Judiciário e o projeto de lei que está embaixo do sovaco do senador Fernando Bezerra. Está aí. Aqui é a cidadania na veia. Beleza? Vamos lá, ponto 3. Giovanni, quanto custa a entracação? Nada. Você vai gastar aí cinco minutinhos e você prepara a tua ação. Então, tem um videozinho aqui com passo a passo. Te dou a petição, te dou a planilha, te dou documentos, te dou a relação de documentos, te dou o link para você ir lá cadastrar junto ao TRF. Nada de graça. Zero oitocentos. Isso? Giovanni, o que você acha daquelas empresas que estão entrando com a ação para a gente? Toma cuidado, preste atenção. Número 1, tem empresas fazendo o que? Elas vão lá, pegam seus documentos pessoais, fazem o seu cadastro junto ao TRF, enviam as documentações como se fosse você, inclusive utilizando a nossa petição, a nossa planilha, usa tudo da gente. Ela só te cobra para fazer aquilo que você poderia fazer tranquilamente em cinco minutinhos. preste atenção. E tem gente que até agora não recebeu a comprovação de que eles entraram com o processo e já pagaram. Está dando problema isso daí. Tá, beleza? Preste atenção. Quatro, três, né? Quanto custa? Zero oitocentos. Ah, Giovanni, mas eu posso contratar advogado? Sim. Se tiver condições de contratar, é contigo mesmo. Agora, quatro. Giovanni, o que são custas judiciais e honorários sucumbenciais? Custas judiciais são aquelas taxas que você paga para entrar com a ação. Zero oitocentos. Honorários sucumbenciais são o juiz, quando você perde uma causa, o juiz condena você a pagar um valor para o advogado que venceu. Nesse caso aqui, como é juizado especial e a primeira sentença, essa sentença aí, se vai ser procedente ou não, zero oitocentos também. Você não paga nem custas, nem honorários sucumbenciais. Giovanni, e se a empresa não depositou? Pensa comigo. A revisão é de quê? Revisão do FGTS. Ou seja, pedir a condenação da Caixa Econômica para que a Caixa Econômica faça a correção monetária do seu dinheiro que está lá, não pela taxa TR, mas sim pelo IPCA, por exemplo. Então, se seu dinheiro não está lá porque a empresa não depositou, não tem como você entrar com a revisão do FGTS. Você só pode pedir a condenação da Caixa para revisar o dinheiro que está lá, se tiver dinheiro lá. Giovanni, se a empresa não depositou? Você pode entrar com uma ação de cobrança contra a empresa. Lembrando aqui, que eu já falei no outro vídeo, sobre prescrição. Nesse caso aí de cobrar a empresa os depósitos que não foram feitos, cinco aninhos só. Finalizei aqui. E olha, obrigado pela sua companhia. Não deixe de assistir os outros vídeos, curtir e principalmente compartilhar. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.